Em termos de efeito local, o investimento em educação também tem uma ressonância muito importante. Se você for imaginar a UFLA como uma referência histórica para agronegócio, para o café mais notadamente, isso construiu na região de Lavras e no entorno produtores de agronegócio que se beneficiaram pelas pesquisas da UFLA e melhoraram sua produtividade, melhoraram sua cultura, diversificaram cultura a partir de um aprendizado colhido dentro da universidade. Então isso tem um efeito muito importante, porque você começa a criar no envolto da universidade setores e agentes econômicos interessados no que a universidade produz de conhecimento. O agronegócio aqui em Lavras talvez seja o mais notável, como que a região se beneficiou da UFLA em termos de café, em termos de outras comodidades agrícolas, pecuárias e etc., que torna a região mais desenvolvida e com mais alternativas de produção. Normalmente essas parcerias são feitas através de problemas tecnológicos que a gente enfrenta aqui na Verdecampo. Então, quando a gente tem um problema que o laboratório aqui, da Verdecampo, por algum motivo técnico, não consegue realizar os testes, fazer toda a pesquisa certinho, a gente procura um laboratório terceiro. Se não houvesse essas parcerias com a UFLA, o desenvolvimento dos nossos produtos tomariam muito mais tempo e seriam muito mais custosos. E também a gente não teria essas oportunidades, parcerias paralelas, né? A gente não teria oportunidade de continuar incentivando os alunos a entrarem aqui e nem de continuar passando conhecimento para os alunos da UFLA. No doutorado eu trabalhei com pesquisa de mercado, então, assim, nós estudamos a parte de como era o mercado de alimentação saudável no Brasil. A partir disso, eu comecei a me orientar, a pensar mesmo na possibilidade, por que não fazer diferente? E aí, juntamente com uma... Hoje eu estou com uma sócia, a gente começou a pesquisar mais coisas sobre o mercado, o que é a demanda, e a gente chegou a desenvolver cinco produtos. O ambiente acadêmico, ele é muito rico em informações. Então, aqui a gente tem reunido, num único lugar, pessoas que têm conhecimentos diversificados. Então, isso me possibilita correr atrás, por exemplo, de vários quesitos que eu tenha necessidade para desenvolver um produto. Pensar em um negócio abre mil possibilidades de pesquisas também. Tanto na questão fora da universidade, o impacto que tem fora, quanto também estudos do produto em si. E aí E aí E aí E aí